Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também um colete jeans. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo para vocês então, como todas as aulas, o contato se vocês quiserem tirar dúvidas, deixar algum comentário. Então tem o Instagram, o e-mail e o QR Code, onde vocês podem assistir novamente as aulas que já foram transmitidas. Também se perderam alguma aula, verifiquem lá então no YouTube. Pessoas, vamos para mais uma aula então de matemática, dando continuidade no estudo da geometria. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 39. O título da nossa aula é o seguinte, trigonometria no círculo. É possível? Bom, nós já vimos ali o que é trigonometria, o significado da palavra, o que nós estudamos na trigonometria, mas quero que vocês pensem aí, será que é possível calcularmos ali e ter a trigonometria em um círculo? Vão pensando e ao longo da aula eu vou esclarecendo para vocês então essa nossa pergunta inicial. Para dar início então, nós vamos continuar os estudos do triângulo retângulo retângulo, tá? Aqui eu trouxe para vocês então as relações métricas no triângulo retângulo. É o conteúdo que faltava assim para a gente finalizar a questão do triângulo retângulo em si, tá? As relações métricas então, elas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo. Então, aqui nós temos a figura, triângulo retângulo, então é o triângulo que possui o ângulo interno de 90 graus e também dois ângulos internos que são chamados de agudos e complementares porque também somam 90 graus. Então, nós vamos ver as relações métricas a partir de um triângulo retângulo. Aqui eu trouxe uma figura agora com todos os elementos que a gente vai estudar, tá? Então, são eles, hipotenusa e catetos, que nós já estudamos. Hipotenusa então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos, os lados que formam o ângulo de 90 graus. Nós traçamos aqui então a altura em relação àquele vértice de 90 graus e perpendicular à hipotenusa. E formamos dois segmentos aqui que recebem o nome de projeção. Eu vou agora mostrar para vocês cada um desses elementos, o que eles significam em um triângulo retângulo qualquer. Aqui eu destaquei então os elementos que nós já conhecemos, né? Hipotenusa e catetos. Aqui nós temos então um triângulo retângulo qualquer, marcados ali, hipotenusa e catetos. A partir deste triângulo, nós vamos fazer esse procedimento que eu comentei com vocês. Traçar a altura, né? Que é o segmento então, aqui perpendicular à nossa hipotenusa. Aqui então, tracei a altura, marquei o ângulo de 90 graus, lembrando sempre que a altura é perpendicular, ali a base. E agora, quando nós traçamos a altura, nós separamos a hipotenusa aqui em dois segmentos. Esses segmentos, eles recebem o nome de projeção. Como é que nós podemos entender a projeção? Eu trouxe essas imagens para vocês visualizarem bem. A projeção seria a sombra dos catetos sobre a hipotenusa, porém, ela é limitada aqui pelo segmento da altura. Então, a sombra do cateto C sobre a hipotenusa forma a projeção M. Assim como a sombra do cateto B sobre a hipotenusa forma a projeção N. Observem sempre, limitados ali pela altura, né? Então, vai do vértice até a altura. Essas são, então, as projeções em um triângulo retângulo. Aqui, eu destaquei todas essas informações, mas agora representando pelas letrinhas que nós costumamos utilizar. Então, permanece a hipotenusa sendo A e os catetos B e C. A altura, que nós representamos, então, por H. E as projeções M e N. A partir, então, dessas informações, nós construímos as relações métricas. Para a gente chegar nessas relações, observem o seguinte. Nós temos o nosso triângulo aqui, ABC, é o triângulo maior. Só que quando nós traçamos a altura, nós formamos outros dois triângulos. Um menor e um médio. Então, nós vamos ver essas três figuras. O primeiro, então, triângulo ABC, o nosso triângulo original. E destaquei aqui dois ângulos, então, agudos, né? Dois ângulos menores do que 90 graus. Agora, voltei aqui na nossa figura. Nós temos este triângulo formado, que seria um triângulo médio, né? Os segmentos desse triângulo, os lados, seriam B, N e H. E, novamente, destaquei os ângulos agudos. Por fim, nós temos o triângulo menorzinho, né? Esse triângulo possui como os lados C, H e M. Também possuindo dois ângulos agudos, né? E o ângulo de 90 graus. A partir destas figuras, que nós vamos criar, então, as relações, tá? Eu destaquei aqui o triângulo maior, o triângulo médio e o triângulo menor, conforme eu mostrei agora para vocês. E aqui, colocando todos esses triângulos na mesma posição, nós observamos que são triângulos semelhantes. Por quê? Eles possuem sempre, né? Um segmento, um lado, que seria semelhante ao outro. E também os ângulos, né? Os ângulos agudos e o ângulo de 90 graus. É a partir dessa semelhança que foram criadas as relações métricas. Que nada mais é do que proporção, tá? A partir das proporções, nós chegamos nestas relações. Observem que uma delas aqui destacada é o nosso Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, ele surgiu justamente a partir das relações métricas, tá? Como é que nós chegamos nessas relações todas? Observando ali dois triângulos, criando uma proporção entre eles, né? A partir da semelhança, chegamos nestas relações. Vocês não precisam decorar, memorizar essas relações. O legal é que vocês entendam como que nós chegamos nelas, a partir da semelhança de triângulos. Porque aí, se em alguma questão da prova do Enem, vocês tiverem ali o triângulo que foi traçado a altura e tem as projeções, vocês saibam, então, que podem utilizar a semelhança de triângulos, ou seja, a nossa proporção, tá? Eu vou escolher, então, aqui uma das relações para mostrar para vocês, então, que é possível, a partir da observação dos triângulos, chegar em uma dessas relações, tá? Aqui, então, nós vamos trabalhar com a relação altura ao quadrado igual ao produto das projeções, tá? Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Vamos chegar, então, nessa relação. Nós tínhamos nossos três triângulos retângulos. Se eu considerar o triângulo médio e o triângulo menor, nós temos, então, segmentos proporcionais, porque os nossos triângulos são semelhantes. Então, nós podemos criar a seguinte proporção. Os segmentos que nós vamos considerar são os catetos, tá? Então, o cateto do triângulo médio é proporcional ao cateto do triângulo menor, pegando sempre lados correspondentes. Assim como o outro cateto é proporcional ao outro cateto da figura. Então, teríamos H sobre M é igual a N sobre H. Isto aqui é uma proporção. E nós vimos que nas proporções, nós utilizamos a propriedade fundamental, que é multiplicar as diagonais. Então, teríamos H vezes H, que é igual a M vezes N. Aqui, nós temos H vezes H, é a mesma letrinha. Então, nós podemos representar utilizando potência, né? H vezes H é H². Portanto, essa nossa relação diz o seguinte, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Escolhi, então, ali uma das relações para mostrar para vocês que é possível, então, utilizar somente a semelhança. Aqui, eu deixo as outras relações para que vocês tentem encontrá-las também nos triângulos, tá? Nesses triângulos que nós formamos. Tentem chegar nessas relações até para vocês praticarem a questão de visualizar quais são os segmentos que são proporcionais, né? Como que eu chego na relação. É interessante, então, que vocês treinem aí de casa. Agora, então, nós vamos estudar o círculo trigonométrico. Como disse para vocês, né? Será que é possível ter ali a trigonometria no círculo? Sim, gente, é possível. Nós vamos estudar agora, então, o que nós chamamos de círculo trigonométrico. E vocês vão ver que nós vamos utilizar os conhecimentos que nós já tivemos até aqui, tá? Incluindo o nosso triângulo retângulo. Então, aqui eu trago para vocês ali uma explicaçãozinha do nosso círculo trigonométrico. Ele é utilizado, então, para realizarmos o estudo da trigonometria. Com ele, é possível analisar as simetrias, entre outras particularidades trigonométricas. Aqui eu trouxe a imagem também, que tem ali alguns instrumentos utilizados para construir um círculo trigonométrico. Então, nós temos régua, esquadros, compasso, transferidor, lápis, borracha, apontador, que são os instrumentos que a gente pode utilizar para construir um círculo trigonométrico qualquer. Então, o círculo trigonométrico, para a gente construir ele, nós precisamos entender algumas relações, alguns elementos importantes. Ele é um círculo de raio 1, representado num plano cartesiano. Nele, o eixo horizontal, ele é o eixo dos cossenos, enquanto o eixo vertical é o eixo dos senos. Ele pode ser chamado também de ciclo trigonométrico. Então, tanto a palavra círculo, quanto a palavra círculo, remetem à nossa trigonometria no círculo. Ele é utilizado para realizarmos o estudo das razões trigonométricas. Com ele, é possível compreender melhor as principais razões trigonométricas para ângulos maiores do que 180 graus, sendo elas, então, seno, cosseno e tangente. Nós já ouvimos falar dessas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Falei para vocês dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Mas, aqui, com o círculo trigonométrico, nós conseguimos definir seno, cosseno e tangente para ângulos maiores do que 180 graus. Aqui, eu vou mostrar para vocês como que nós construímos, então, o círculo. Primeiro, nós utilizamos, então, dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal, assim como o plano cartesiano. Porém, aqui, o nosso eixo horizontal, ele é chamado de eixo dos cossenos. E o nosso eixo vertical é chamado eixo dos senos. Então, eles são conhecidos desta forma, novamente, perpendiculares entre si, formando 90 graus. Agora, aqui, nós vamos fazer a construção de uma circunferência de raio 1. O que seria o raio 1? Nós vamos definir o tamanho, a unidade de medida que eu vou utilizar para construir a minha circunferência. Então, seja ela centímetro, decímetro, metro, unidade que for mais convencional para determinada situação. Então, aqui, a gente define o raio 1. Se eu vou utilizar, então, a unidade decímetro, eu vou construir uma circunferência de raio 1 decímetro. Sempre considerando 1. Assim, nós marcamos nos eixos, 1 e menos 1 no eixo dos cossenos, 1 e menos 1 no eixo dos senos. E aqui, nós temos o centro, a origem da nossa circunferência. E aqui, marcado o raio. Agora, nós utilizamos o círculo, então, para encontrar os valores de seno, cosseno e tangente de acordo com o valor do ângulo. Tendo no eixo vertical o valor do seno, no eixo horizontal o valor do cosseno, ao determinar um ângulo no círculo trigonométrico, é possível encontrar seno e cosseno analisando somente as coordenadas do ponto. Nós vamos ver sempre, então, o segmento de reta que liga o centro da circunferência até este ponto que nós vamos representar na próxima imagem por P. Ainda, se nós traçarmos a reta tangente ao círculo trigonométrico no ponto 1 e 0, nós podemos também calcular a tangente de um ângulo qualquer na circunferência. Aqui, então, a imagem para vocês visualizarem melhor todos estes conceitos. Cosseno e seno nos eixos, como nós já determinamos, o centro da nossa circunferência, e aqui foi marcado um ponto P. Observem que nós formamos um ângulo aqui chamado de ângulo alfa. Esse ângulo, ele determina justamente essa amplitude até chegar no ponto P que nós marcamos. E a partir das coordenadas, nós temos cosseno no eixo horizontal e seno no eixo vertical. Ainda, se nós traçarmos uma reta tangente à nossa circunferência, tangente significa que ela vai cruzar aqui com a circunferência em um único ponto. E essa reta é paralela à reta dos senos. Nós chamamos de tangente, reta tangente. Novamente, no ponto P, nós conseguimos determinar também a tangente prolongando o segmento de reta que vai do centro até o ponto, mas prolongando ele até chegar no eixo tangente. Assim, nós temos para qualquer ângulo os valores de seno, cosseno e tangente. Isto, gente, para um ângulo que vale de zero até 360 graus, não nos limitando apenas aos ângulos agudos ou os ângulos notáveis. Mas nós utilizamos aqui justamente a simetria. Aqui, primeiro, nós sabemos, então, que um arco pode ser medido utilizando duas unidades diferentes de medida, que seria o grau e a medida em radianos. A circunferência, ela possui, em uma volta completa, 360 graus ou 2π radianos. Aqui, então, marquei para vocês agora as medidas em radianos. O zero, então, seria zero radianos. 90 graus seria π sobre 2. 180 graus seria π radianos. 270 graus, 3 meios de π. E a volta completa, 2π radianos. Seja, então, em radianos ou em graus, é possível definir o quadrante em que determinado arco se encontra de acordo com sua medida. Então, no plano cartesiano, nós já tínhamos estudado os quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. E aqui nós podemos, então, definir justamente determinado ângulo em qual quadrante ele se encontra. Então, primeiro quadrante, os ângulos que estão entre 0 e 90 graus ou 0 e π sobre 2 radianos. Segundo quadrante, de 90 graus até 180 graus ou ainda π sobre 2 até π radianos. Terceiro quadrante, de 180 graus até 270 graus ou ainda de π até 3π sobre 2 radianos. E, por fim, o nosso quarto quadrante de 270 até 360 graus ou 3π sobre 2 até 2π radianos. Então, esta seria a nossa circunferência, nosso círculo trigonométrico. Ainda no estudo da trigonometria, nós aprendemos os ângulos notáveis, né? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus que têm ali os valores de seno, cosseno e tangente bem conhecidos. Porém, devido à simetria do ciclo trigonométrico, é possível encontrar o valor de seno e cosseno para esses ângulos e os ângulos simétricos a eles em cada quadrante. Então, esta seria o nosso ciclo trigonométrico completo. Observem que nós marcamos 30, 45 e 60 graus e todos os ângulos simétricos a eles em cada quadrante. E aqui nós marcamos, então, no eixo do x o cosseno, no eixo y o seno, para cada um destes ângulos. Temos as unidades, então, em graus e também em radianos para cada um dos ângulos. Aqui nós conseguimos visualizar que os valores de seno e cosseno eles serão sempre repetidos. Porém, nós devemos cuidar sempre o sinal em cada quadrante, tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, aqui eu vou trazer para vocês um resuminho sobre estes sinais. Para compreender qual é o sinal de cada uma das razões trigonométricas, basta analisar os valores do eixo no plano cartesiano. Então, aqui nós temos o cosseno. Cosseno sempre terá, primeiro e quarto quadrante, os valores positivos, porque nós olhamos na reta horizontal. Então, do centro em direção à direita, nós temos valores positivos para o cosseno. Já no segundo e no terceiro quadrante, nós temos valores negativos para o cosseno. O mesmo nós podemos analisar para o seno. Então, acima do eixo horizontal, nós temos valores positivos e abaixo os valores negativos. Então, basicamente, primeiro e segundo quadrante, seno positivo, terceiro e quarto quadrante, seno negativo. E assim como nós analisamos os sinais para seno e cosseno, a gente consegue definir os valores para a tangente, que seria aquela reta aqui, paralela ao eixo dos senos. Então, teríamos primeiro e terceiro quadrante, valores positivos, porque nós prolongaríamos e olharíamos aqui na reta tangente, enquanto segundo e quarto quadrante, valores negativos, porque aí o prolongamento ficaria também abaixo do eixo horizontal. Então, esses são os sinais para seno, cosseno e tangente. Pessoal, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ainda, a essas relações que nós determinamos na aula de hoje. É importante que vocês tenham aí as anotações de vocês feitas, sempre colocando ali as fórmulas, os elementos, propriedades mais importantes de cada conteúdo. Então, conto com vocês na próxima aula. Até lá, partiu passar!